Se tem susto, tem gritos. É, hoje, hoje vai ser aquele tipo de live, né, que... Ah, mas eu nem vou me assustar. Da onde? Ah, esse corredor tá muito longo. Para. Ei. Ai, senhora, fica aí. Eu tô com medo de falar. Ah, tá tranquilo, gente. Que isso, tranquilo. Tava mexendo isso ali, impressão minha. Tá. Sei lá, hoje tô vendo coisa. Oi? Ó, tô conversando. Ó, tão se olhando. Né, tão tranquilo. Ih, linha! Que que é isso? Olha esse projeto de manequim. Ai, gente, esse bicho vai sair correndo atrás de mim, certeza. Vai, tô indo. O manequim não quer papo, né? Ah, eu vou me assustar. Ah! Ah! Quem foi? Foi aquela. Eu sabia, ela saiu dali. Ela saiu. Ai, eu não posso falar alto. Não posso falar alto. Eu não posso falar alto. Elas estão sem cabeça. Elas estão sem cabeça. Ah! Aquela... Aquela... Aquela boneca grandona vai vir correndo. Certeza. Para, foi ela. Ela arrancou a cabeça das outras. Ela ficou com inveja. As boneca. Peraí, olha lá, olha lá. Ele tá ali. Ai, caramba. Como é que se mexeu? Aí, eu tenho que seguir ele. Eu tenho que seguir a criança. Vamos seguir, então. Criança maldita. Criança. Essas crianças fazem essas pegadinhas com a gente, né? Ficou atrás do armário ali só para derrubar o negócio. Será que eu estou abaixada? Pronto. Eu me assustando assim, eu vou chamar todos os bichos que estiverem por aí. Ai! Caramba! Deixa eu me esconder. Eu vou ficar quieta. Eu não consigo. Eu não consigo não me assustar. Eu não consigo. Opa, tem alguma coisa no chão aqui. Ah, não. A flecha. Peraí, mas... Ah, é que eu já tinha vindo. Tem o negócio. Quer ver que tá... Eu não vou pisar em cima. Ah, eu vou voltar. Ai! Caramba! Caramba! O que é aquilo? O que era aquilo? Eu não sei o que era aquilo. Passou um negócio ali. Bem na minha cara, assim. Fica quieto, homem. Fica quieto, homem. Tô com medo. Só tô com medo de ver essa porta. Ai, caramba! Eu não posso falar. Ai! Ai, bicho! Só pra ver se funciona. Ai! Ai, caramba! Desculpa! Não consigo. Caramba, ele tá correndo muito. Que nojo. Que nojo. O que é que é? Caralho que medo. O que é? Ai, caramba, como é que você baixa? Ai, eu não sei Eu não sei, não tá baixando Que medo, caramba Eu não quero mais isso Quase caiu meu fone da minha cabeça Muito legal, né? Não, não tá maravilhoso Será que tem como eu trazer isso aqui pra cá? Caramba Tem que parar com isso, fiz barulho Tô lascado Vai rápido Estranca esse negócio Morri, só morri Esquece Eu já morri Eu tô bem Fica em silêncio Silêncio Eu fiz barulho Ai, vai tirar a porta Tem um manequim voador Tem um manequim voador Será que ele tá ali ainda? Será que eu tenho que passar aqui? Ai, caramba Bicho 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 atravessou a parede Tá Ah, ele sumiu Eu não posso falar alto Esqueci Eu vou com calma Calma aqui, ó Calma aqui, ó Ah Ok, pulou aqui Aqui uma porta Caramba Que susto Bicharada Caramba Caramba Que susto Bicho doido Tá piscando Tá piscando Por quê? Ah, eu não vou Não vou Não vou Será que eu fiz barulho? Será que não? Ó Ó, de novo Eu tenho olho na barriga Ai, caramba Meu olho é na barriga, gente É na barriga Eu consigo ver meu próprio O quê? Caramba Para Morri Muito Ele foi Ele foi Boa noite, Douglas Obrigada pela doação Pelo susto Obrigada Obrigada, hein Valeu mesmo Ai, balança Esse balançante Por quê? Por quê? Necessidade Até a cadeira Até a cadeira Não tem mais Ficou um lado ali Que eu não fui A cadeira ali Sei lá Sei lá Eu vou vir aqui Ver Caramba Cadeira Cadeira maldita Até as cadeiras Ah Mas eu posso me esconder Pelo menos Isso, é o bicho voando Posso pisar nos vidros Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo É daqui Faz isso, não faz Tô participada pela doação Obrigada, hein, obrigada Obrigada pela doação, pelo sustinho Tá com grande impressão, né Ele tá correndo I know you can't see me But I'm standing right beside you Essa que eu não assisti, hein Não é mamãe Não é mamãe Por quê? Por quê? Eu acho que ele não me ouviu Eu vi uma cabeça aqui, ó Eu vi alguém Esses manequins doidos Tá bom, Z1 Tá louco, né Eita, né Fazendo vandalismo nas paredes Isso aí é pra fazer barulho Pra chamar o bicho Agora que tá correndo por aí Certeza É, é verdade Já marcar aqui, né Eu já passei também E lá Preciso saber se eu fui ali Quê? Não, 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 não Eu vou ter nação Que que isso É, é, é É, é É, é É, é É, é Tô tranquila aqui. Tô tranquila, gente. Quase irando. Passou um corpo ali. Ai, caramba! Eu acho que não vai ser uma coisa boa que tá me esperando. Boa noite! Boa noite! Boa noite pra quem tá chegando. Boa noite pra quem tá chegando. Vamos ver o que aconteceu com o menino. Talvez apareça agora, né? Vamos lá, mano. Isso é algo legal. Ele quer ser famoso, né? Aconteceu uma coisinha com o menino, né? Ele virou aquele bichão. Tá contando o que aconteceu com o pequeno time. Como ele morreu. Então foram... Eles mataram o guri. Meu Deus! E que eles mereceram passar por isso, já que eles mataram ele. Ele foi esquartejado. Tá louco! Mereceu! Mereceu mesmo! É, o garotinho era um monstro, né? Por tudo que ele passou, né? Ah, o Drake tem 18... Não. Ian Williams tem 18 e Drake tem 19 anos. Ah, os Pec mataram, né? Tá louco, hein? Que horror, né? Que história é essa? Meu Deus! Será que... Deixa eu ver... Ah, acho que foi condenado... Sentença de morto pela causa do crime? Tá falando como o garoto foi encontrado depois de ele ser sequestrado. Coitadinho! Que tenso, pesado demais, tá louco! Que triste, nossa! Meu Deus! Mas ainda bem que pagaram. Que pesado esse final, né? Essas coisas escritas, tá louco!